Olá pessoas, eu sou a Ana, e você querendo anão? Esse é mais um vídeo de reaction? Então galera, quem é o fã mais antigo do canal sabe que a gente trazia muitos vídeos de criança, anão e animais. Só que criança infelizmente não pode mais, cara, porque o youtube tá insuportável, né? Não pode ter nada do lado da criança, por mais que você diga que o canal anão é pra criança, mas eu não entendo esse algoritmo. Parece que tá falando com uma pessoa, sei lá, o youtube é meio maluco. Tá falando com um chuleiro usado? É, parece é. Então tipo, não dá. Ele manda um monte de regras, aí tu cumpre essas regras e mesmo assim tu não pode fazer uma parada. Tipo, não dá pra entender. Seu canal anão não é pra criança, não tem que cobrar. Mas você não pode usar isso aqui porque criança pode vir. Mas tudo bem. Então a gente gosta muito de vídeos de animais, e um monte de vídeos de animais também é vinculado a crianças. Então a gente sempre gostou muito de vídeos de animais, assim, engraçados, crianças caindo, engraçados. E a não, a não é perfeita. Mas qual vídeo que assistimos hoje, minha chatinha de mel? Animais engraçados. Do Funi Animals. Plus. Link em cima do vídeo. Um, dois, três e tchau. Qu quarantinados, um, dois, três e tchau. Um, dois, três e tchau. Não tudo bem, gente. Aham, toma o estante você. Engenhar cedo ou ir para ele em baixo. Pu Andreas Como. Porque ele aceito načana. Tá bom? o que? o que? o que? ai, deu ser legal com um bicho de esse Imagina esse bicho com maria aqui Nossa 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 Você tinha uma grande parte de um... Oh, grande mulher! Mãe Rua 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 Ah, uma bonguelinha Ah Ah, perdi Ai, amizou? Uau, xafanam, mano. Eu estava born in it. Não tem isso. É tudo isso. É Stagi. Tá porra! Nossa, é uma copia do filme. Ai, é o... 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 Caramba! Tipo, é meu! Não! Eu! Olha! Caramba! Ela nos assustou! Butters é uma boa garota. Bada garota. Boa garota. Boa garota. Boa garota. Bada garota. Boa garota. Oh, oh, my God. Preci! Ah, a head! Nossa. Nossa! Apeite! 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 Fala! Come bring your brother, let's go! Oh my g— Oh my g— Ah! 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 Pera— Ah! Pera— Ahahahahahahahahaha Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Tadinho Ai meu Deus Tá falando comigo? Eu? Música 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 eu vi uma montagem dessa no kawaii pelo seu nome e fala uau uau por sua idade hum 斬a caralho ficou puto работarem euいる por tudo 件事情 NASA caralho para desculpar Ai 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 Como você já fez? Que você quer, homie? O que você quer, homie? A história da linha é que precisamos fazer um cachorro para proteger. Se alguém tentasse entrar em nossa casa, eu queria ter certeza de que eles estavam imediatamente terrifizados. Brody, be careful. Oh meu Deus! Ai! 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 Pew! 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 Wow! Oh, wow! So exciting. Oh, Milo, you're dumb. Is it good? Ah, que bonitinho! Have you been doing bubby? No, no. Oh, you're doing bubby. Oh, no, no, no. Oh, he's doing so much fun. Oh, he's doing so much fun. He's doing so much fun. Oh, my God! Oh, não. Oh, he's coming. These puppies, oh, no. I can't. I will keep. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Close the door. Close the door properly. Like, I just wanted, like, art. Like, I love it. Like, there's something about... You need to let it go. Drop it. Aspen, just drop it. Aspen, just drop it. Telling your dog to shish and seeing their reaction. Alice? Alice in a car, Alice? Oh, my God. What? Good boy, you know, that was a good boy. You get a bone. I'll get you a bone. If you let me put your nails, I'll get you a bone. What? What? No way. No way. No way. Look at the bone. No way. I don't know. I love it. No way. No way. No way. No way. The bone. No way. Oh, my God. A gente está chorando e a gente vai chorar Caralho, tudo é bonito da porra Oh, que feio! Que bicho feio Ai, que bonitinho Ah, a barriguinha Olha isso Ai, que noiva Cadê essa folha de baba? Que confuso? Ah Olha Do nada Ué? É Mas é isso aí, galera Espero gostar desse vídeo Assim como nós gostamos Assim como nós gostamos Se gostou desse celular E deixamos muito compartilhar com tudo Em nossas redes sociais Porque na série de melhores que é o canal Se lhe dá um abraço Tchau 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 Tchau